O que é que eu tenho? Sejam bem-vindos a mais um Como Não Fazer um unboxing aqui do canal, dessa vez Nerd ao Cubo. Galera, informando que talvez esse seja o último unboxing da Nerd ao Cubo que eu faço aqui no canal. Vou tentar experimentar caixas diferentes, né? Então, bora lá ver o que essa caixinha, mês de fevereiro, traz pra gente. Uma caixa muito parecida Com uma que eu já recebi Gente, eles mandaram duas caixas iguais Você tá de soeira Isso, eu cancelei a assinatura, galera Eles mandaram duas caixas iguais Mas como eu não tinha feito um box Fica aqui, galera Primeiro item Uma propaganda da Itubaína Guaraná, velho Olha isso Pode uma coisa dessa? Tá valendo Um tema desse mês A caixa é cyber, galera Então, bem interessante Tem alguns itens legais aqui Vou mostrar pra vocês Gente, eu tô duplicada aqui as coisas Agora eu já vi Nossa, que decepção Uma caixa igual Então aqui, ó Eu tenho uma camiseta do Mega Man, galera Vem lá agora Eu tô tema cyber O tema são robozinhos Tá a camiseta do Mega Man Pra variar Trouxeram o tamanho errado de novo Fizeram 2G Normal O meu é 2G baby look Mas tá valendo Não tá aí Um dos motivos Se eu estar cancelando a assinatura E trocando de box Galera Só um dos motivos, né Mas bora lá Próximo item Nós tivemos uma Necessaire Tá? É Eu não sei qual Android robô Que referência é essa Necessaire Vou ter que olhar no spoiler Eu esqueci Tá? Uma Necessaire bem grande Bem bacana Material bem legal, sabe? Boa pra viagem Agora eu tenho duas dela Tá valendo E uma HQ Um livro Um livro HQ Do Darth Vader Galera Eu sempre gosto de coisas de Star Wars Pena que não é capadora Tá ok Aí ó A própria É uma HQ mesmo Uma comics Da Do Darth Vader Por Guilherme Leroka Muito legal, né E eu tenho também Gente, olha aqui ó Um abridor De lata Tem que ver de quem Que é esse abridor de lata Um abridor de garrafa Prime Eu não tenho ideia Qual seja a referência, né Galera Aí Muito legal, né E nós temos aqui Olha E achei muito interessante Essa plaquinha da Tardes Galera Muito lucro Should it up And come inside Né Muito da hora mesmo A plaquinha Tem umas placas bem da hora Que eu consegui Nessa Necessaire de Cuba Nesses dois anos De assinatura, né Bem da hora E acabou Nossa Nosso unboxing, galera Então assim Vamos fazer um Recap Rapidinho disso aqui Vimos aqui a camisinha Do Mega Man Novamente Veio o tamanho errado A plaquinha da Tardes Should it up Nós tivemos O abridor de lata Prime Lata não de garrafa Apesar de Garrafa ou esse Sabe tudo na mão Revistinha do Darth Vader E um Adesivo Da Itubaína Que eu não tenho Referência de que Seja, né Galera Então é um resumão Ah não Desculpa E tem também A Necessaire Que são vários Referência Vários Ciborgas Vários robozinhos Aqui, né Resumindo Essa caixa Ela Seretiza o motivo De eu não estar Renovando Minha assinatura Porque eu já tenho Outra caixa dessa Então aqui Eu vou mostrar Pra vocês Esta Esta caixa Ou seja Eles me mandaram Eu paguei Pelo mesmo produto Duas vezes Como eu já cancelei A assinatura Eu não vou brigar Por conta disso Os itens Achei bem fraquinhos Tudo bem HQ A dúvida Ativate É bem legal Mas isso aí Eu resumo Que a Necessaire Ela caiu muito Nessa questão De respeito Com o consumidor Nos últimos anos Tivemos caixas Ótimos Itens excelentes Mas Os erros Estão constantes Então esses Os motivos De eu estar Cancelando A assinatura E tentando Experimentar Novas boxes Pra trazer Aqui pra vocês No canal Gente Se os itens Eu vou ver Que eu faço Aqui Dois itens Iguais Eu queria Pôr o seu Chefe Pra você Mas fica complicado Por causa Do envio Joga mais fácil Que você manda Aqui Mas essa foi Como não fazer Um unboxing E um exemplo De como não fazer Uma caixa Lute Pra vocês aí Gente Diga nos comentários Algum item Que você curtiu Eu curti bastante Da HQ Pois esses vídeos São bem da hora Então olha galera Até a próxima Fui